Em Mato Grosso, elas são obrigatórias. Todos os cidadãos que precisarem sair de casa têm que usar máscara, essas feitas em casa mesmo. O governo estadual já distribuiu milhares delas à população e as ações continuam. Entre as medidas adotadas, está também a suspensão das aulas na rede pública de ensino até o dia 10 de maio. Já quanto ao funcionamento do comércio, as medidas estão sendo tomadas em nível municipal. A partir de agora, quem vai abrir e fechar comércio ou qualquer atividade são os prefeitos de Mato Grosso. Se mantiver aberto, responsabilidade deles. Se fechar, responsabilidade deles. O Poder Executivo também está aumentando o número de leitos na Grande Cuiabá, que concentra a maioria dos casos. O Hospital Metropolitano, em Varzea Grande, está sendo ampliado com 210 leitos. A obra deve ficar pronta até o fim de abril, com um investimento de R$ 2,5 milhões. São 180 leitos clínicos que estão sendo construídos em uma estrutura definitiva, ou seja, não é um hospital de campanha, não é algo que vai ser desmanchado após a epidemia, sim, vai fazer parte da estrutura já existente desse hospital. E aqui ao lado, a construção de novos 30 leitos de UTI. Nós estamos trabalhando, otimistas, que nós vamos conseguir vencer esse prazo e ampliar de forma significativamente os leitos, tanto de UTI como os de leitos clínicos na rede estadual de saúde do Estado de Mato Grosso. Outro hospital de referência no Estado, o universitário Júlio Miller, também irá receber recursos para o combate à pandemia, graças à atuação do Ministério Público Federal. A Justiça acatou o pedido do MPF em duas ações distintas, e mais de R$ 900 mil recuperados por meio da Operação Ararate serão utilizados para a aquisição de materiais médicos e para adequações necessárias nos espaços físicos para receber usuários infectados. Esses recursos, que eles são liberados por meio de decisão judicial da Justiça Federal, eles então são remanejados ou levados a instituições hospitalares. Uma delas é o Hospital Júlio Miller, por ser o hospital de referência a tratamento de pacientes com Covid-19 em Mato Grosso, e também aquele que mais está necessitando de insumos e materiais para as suas UTIs. Além disso, o Ministério Público Federal pediu à Justiça que R$ 1 milhão e 300 mil reais sejam direcionados a fundos de saúde para o combate à Covid-19. Os recursos são referentes a 25 ações relacionadas a campanhas eleitorais irregulares realizadas em 2018. O que a Procuradoria pede é que no momento dessa destinação, ao invés de seguir para a conta única do Tesouro, possa ir de fato já imediatamente para os fundos de saúde. Esse é um pedido absolutamente excepcional, apenas feito em atenção à situação de crise e emergência em que vivemos. Cerca de 15 a 20% desses valores que devem ser devolvidos são pagos voluntariamente. Então, apesar dos valores não serem altos, sim, são valores que recorrentemente podem ir entrando para ajuda ao combate, lembrando que o Tribunal tem mais de 100 processos a julgar muitos deles, certamente, com pedidos de devolução. Recentemente, a Procuradoria-Geral da República já conseguiu, no Superior Tribunal Federal, a destinação de R$ 1,6 milhão da Operação Lava Jato. E o Ministério Público Federal de Mato Grosso já anunciou a destinação de R$ 80 milhões de acordos de leniência para o combate ao coronavírus. E o Ministério Público Federal de Mato Grosso já anunciou a destino de R$ 1,6 milhão da Operação Lava Jato.